A língua é bem diferente, mas o problema é praticamente o mesmo, os eventos climáticos. Japoneses integrantes da Agência de Cooperação Internacional do Japão, a JAICA, estiveram em Blumenau durante toda a semana ministrando um treinamento, com foco principal na avaliação e no mapeamento de riscos de deslizamentos. Representantes dos diversos setores de prevenção da prefeitura, como geologia, defesa civil e planejamento, além de órgãos e entidades estaduais e federais, participaram das atividades. O objetivo principal do treinamento é apresentar para os técnicos do município de Blumenau e para os técnicos do governo do estado de Santa Catarina, a metodologia técnica e a metodologia japonesa utilizada para o mapeamento de riscos no Japão. Então, a partir desse conhecimento, conhecendo como é a técnica japonesa, nós vamos discutir e identificar quais elementos a gente pode incorporar na metodologia brasileira. Uma das etapas da capacitação foi o mapeamento em campo. As equipes visitaram pontos específicos aqui da cidade que ficam em áreas consideradas de risco, para justamente conhecer a realidade desses locais e de todo o território afetado por eles. Para daí sim, elaborar a prévia dos mapas e depois discutir os aspectos relacionados à estratégia municipal de gestão de riscos e desastres. Santa Catarina sofre por décadas os efeitos da variação do clima. A tragédia de 2008 trouxe um novo olhar para tratar os acontecimentos que são inevitáveis. Desde lá, a defesa civil do estado está avançando, para que, a exemplo de 2008, os municípios não sejam pegos de surpresa. O estado vem mudando bastante o conceito de desastre e a consciência de desastre. Nós estamos inseridos agora num grande programa de criar o centro de monitoramento e alerta do estado. E, a partir do momento que o centro de monitoramento entra em operação, nós já conseguimos emitir alertas à população direto. Hoje, os alertas são dados de aproximação de chuva, alertas de granizo, alertas de vendaval. Só que não pontual dentro do próprio município. Olha, nós estamos no município de Blumenau com rua 1, rua tal e tal rua com alerta de alagamento com previsão de X horas. Isso já são informações que nós temos que preparar para que isso aconteça. E esse é o objetivo do nosso trabalho. O treinamento faz parte do projeto de fortalecimento da Estratégia Nacional de Gestão Integrada de Riscos em Desastres Naturais, o GITS. O projeto começou em julho de 2013, depois de um acordo de cooperação técnica entre o governo brasileiro e o governo japonês. O principal objetivo é reduzir riscos de desastres geológicos através de medidas preventivas não estruturais. A realidade do Japão, apresentada aqui durante esse tempo, desde segunda-feira, é completamente distinta. Clima, geologia, forma de ocupação. Então, você não tem ocupação precária, favelas, não tem ocupações no meio das encostas, é sempre embaixo. Então, de realidade, Brasil e Japão são completamente distintas. Agora, o método que é utilizado, tanto por parte do Japão quanto do Brasil, tem as suas potencialidades e as suas fragilidades. A ideia é você pegar aquilo que está frágil na metodologia brasileira e ver se é possível adequar alguma coisa que é utilizada pelo Japão, seus parâmetros e aplicar na sua realidade. O GITS tem duração de quatro anos. Vai até 2017. Em 2015, 46 vagas estão disponíveis para que técnicos brasileiros sejam treinados no Japão. A ideia é justamente que nós possamos aprender com a experiência japonesa e, a partir daí, a gente poder adaptar a nossa realidade para aprimorar as nossas técnicas de mapeamento. Amém. Amém.